Ah, uma sentada daquela nervosa E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei, você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Jaco, bagulho é putaria, brisola mandou pra elas Jaco, bagulho é putaria, brisola mandou pra elas Taca-lhe pau nessas cachorra, taca-lhe pau nessas cadela Taca-lhe pau nessas piranha Taca-lhe pau, taca-lhe pau Então taca-lhe pau em todas elas Taca-lhe pau nessas cachorra, taca-lhe pau nessas cadela Taca-lhe pau nessas piranha Então taca-lhe pau, taca-lhe pau Taca-lhe pau em todas elas Au au, au au, au 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 au, vem latina em cima de mim cadela Vai que tá legal Au au, au au, au 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 au, vem latina em cima de mim cadela Vai que tá legal Tá uma sentada daquela nervosa E faz um tempo que tu foi e hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta Essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Jaco, bagulho é putaria, brisola mandou pra elas Jaco, bagulho é putaria, brisola mandou pra elas Taca-lhe pau nessas cachorra Taca-lhe pau nessas cadela Taca-lhe pau nessas pirães Então taca-lhe pau, taca-lhe pau Vem latina em cima de mim cadela Vai que tá legal Vem latina em cima de mim cadela Vai que tá legal Vem latina em cima de mim